Oi crianças do Ars Caxacli, tudo bom com vocês? Perceberam que nós estamos no ambiente bem diferente? Estamos em Garopaba, uma cidade de Santa Catarina que fica na região sul do nosso país. Depois peço o seu responsável para te ajudar a olhar lá no mapa onde se localiza, ok? Então, eu estou aqui hoje muito animada, muita inspiração, olha quantos barcos para vocês se inspirarem. O barulho das ondas do mar, coisa gostosa, né? E está soprando o vento. Então, a proposta da atividade é vocês escolherem uma inspiração aqui à volta. Estarem fazendo um desenho bem bacana para estar compartilhando comigo. Combinado? Vou ajudar vocês a fazerem o desenho de um barquinho. Mas vocês podem usar aqui a atividade de vocês. Combinado? Então vamos ao vídeo com o desenho de um barquinho com vocês. Vamos fazer um barquinho? Então, vou fazer a proa, a parte da frente do nosso barquinho, ó. Vou traçar uma linha aqui, ó. Um pouquinho inclinada. Repare que a linha nem está em pé, nem está deitada. Ela está um pouquinho inclinada. E eu vou marcar onde eu quero o comprimento do meu barquinho. Então, eu vou deixar um espaço aqui e vou deixar a proa, a parte da frente do meu barquinho, mais grossinha. Essa madeirinha aqui, ó. Essa linha. Primeiro eu faço ela fininha, depois eu engrosso ela um pouquinho. Vou deixar um espacinho, ó, dela sobrando. Bem pouquinho. E vou, ó, presta atenção aqui, ó. Vou fazer como se fosse um é ao contrário aqui, ó. Deitado, ó. Vou puxar daqui. Vou até o comprimento do meu barco. E vou voltar pro início, ó. Repare que as linhas se encontram aqui, ó. Ó, ó, quando eu chegar aqui elas se encontram. Passa uma por cima da outra. Agora eu vou fazer a parte de baixo do meu barquinho. O casco do meu barquinho. Marquei aqui, ó. Vou dar uma leve inclinada até chegar ao pontinho que eu marquei. E vou trazer, fazendo uma leve barriguinha até chegar nessa outra ponta. Então vamos lá? Ó. Ô, chegou aqui. E nós acabamos de fechar o nosso barquinho. Nós podemos fazer uma linhazinha aqui, ó. Que a gente pode estar colorindo o nosso barquinho. E aqui está o nosso barquinho prontinho. Agora só você colorir o seu barquinho. Pode colocar mais coisas no seu desenho. Tá bom? E depois eu quero ver o barquinho de vocês bem colorido e bem bonito. Tá bom? Até o próximo vídeo.